Sabe o que diferencia você das pessoas que têm sucesso financeiro, sucesso nos relacionamentos, uma boa vida profissional? É que essas pessoas sabem controlar as suas infantilidades. E todas as pessoas têm essas emoções infantis, porque a nossa personalidade é formada até os nossos seis anos de idade. Então, se a sua personalidade de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, foi formada lá nos seus seis anos de idade, é normal que você tenha alguns aspectos infantilizados, é normal que você tenha sentimentos que vão estar relacionados a traumas, a dores, a mágoas, a sentimentos negativos que você teve lá durante a sua infância. Então, isso não é um demérito. No entanto, se você quer ter algum sucesso na sua vida, você precisa saber controlar as suas infantilidades. Eu costumo dizer que nós temos um eu adulto e um eu infantil. E o nosso eu infantil entra em cena justamente quando nós estamos tendo algum tipo de carga emocional, quando aquilo que nós estamos fazendo nos leva a sentir, nos faz perceber que alguma coisa lá da nossa infância não foi suprida, que algo ficou mal resolvido lá. E isso acontece e vai acontecer durante toda a sua vida. Mas tem como você colocar o seu adulto na sala quando a sua criança começar a bagunçar tudo. Aqui nesse perfil, eu ensino você a controlar o seu eu infantil. Uma vez que você compreender como isso funciona, você vai conseguir ter controle também sobre os aspectos mais maduros da sua vida. Você vai quebrar essa barreira que te diferencia das pessoas felizes, das pessoas de sucesso, das pessoas que têm bons relacionamentos, que é quebrar o teu padrão infantil. Então, se você quer saber mais, siga esse perfil e acompanhe as nossas aulas, que a partir daí você vai conseguir amadurecer e também se tornar a pessoa próspera, feliz e bem-sucedida que você deseja.